e salve gente começando mais um vídeo aqui no canal olha só hoje eu vou gravar um react a pedido de um inscrito aqui no canal então fica ligado aí que eu não assisti esse vídeo ainda então a gente vai assistir junto e vamos reagir junto já se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa uma opinião aí sobre o racha Bora lá ver let's go let's go é isso aí galerinha estamos aqui agora para começar aqui o o react esse essas críticas que vão batalhar aqui agora é a the killers crew versus a favela rockers não vamos lá só o ângulo que gravaram a batalha não tá muito bom né mas dá pra ver né vamos que vão xeris bettel pro o que é o que é que é o é que é a de semeidy osa Aí sim a Dequila já veio com tudo aí na coreografia Batalha de Krio tem que ter coreografia, né? Nada de só individual E o baixinho de Manaus já vai ficar aqui em seguida E o baixinho de Manaus já vai ficar aqui em seguida E o baixinho de Manaus já vai ficar aqui em seguida O que você, meu brother? O que você? O que você? O que você? Amém! O que você? Let's go, let's go Favela Rockers na parografia agora É isso, é isso Power move, power move Yeah Yeah É, até agora a batera tá acirrada, hein Os dois lados tá com nível bom Um dos dois lados tem que aloprar, hein Nice, nice He, 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 he Yeah Let's go, let's go Let's go Atrás, tequilas Tequilas, patrões Tequilas Atrás, tequilas Quatro minutos Tequilas arregaçou Pela vez a favela Rockers vai 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 cobrir Atrás, favela aqui, não? Pela vez a favela, atrás Nice, 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 putty on Pela vez a favela 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 Contra-ataque de Killers Para trás, favela! Favela para trás! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Gol! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Tequilas na roda! Favela pra trás! Favela pra trás! Tequilas na roda! Tequilas com sotaque! Esse cara aqui ficou um jurado! O bichão ficou louco! Resposta ao favela! Resposta ao favela do cunho! Atrás, tequilas! Bora, mulher! Bora, Favela Rockers! Destrói, destrói! Um minuto! Atenção! Dequilas! Dequilas! Ultima entrada! Dequilas! Ultima entrada! Dequilas! Ultima entrada! Ok? Favela pra trás! Mor sånação! Fotimo. Liar! T ping地方! T ping! Ja! Não há milikan! T ping! T ping! T ping! Para trás, equilíbrio para trás. Nice, nice, boa move. Vamos, pavela, Rokas. Let's go. Let's go. Finalizo, finalizo. Bom, galera, é isso. Caraca, a batalha pegou fogo, hein, mano? Porque os dois lados foram bem equilibrados. Coreografia, o outro colocou coreografia, e os caras dançaram bem individualmente. Mas... Não sei não, hein? Mas a batalha foi foda, a batalha foi boa. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito, que comentou num vídeo aqui no canal, do último react que eu fiz, que foi de uma batalha lá de Manaus, e pediu para fazer o react desse vídeo aqui, e eu vim logo fazer correndo para ele aí. E é isso, galera. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito e não conhecia meu canal ainda. Compartilhe esse vídeo aí, façam pedidos de vídeo aqui nos comentários, deixe sua opinião aí, e é nóis. Tamo junto.